A seguinte, ainda o outro, as notinhas. É seguinte, a seguinte vai melhor. Ainda o outro, as notinhas. É seguinte, sa challenges, valeros, valemos para as notinhas. Volta a volta, ainda o outro. A Government, as notinhas. Ainda o outro, sal sesleri, valeros, valeros. Pra cima, ainda o outro, vai seắng. Senhora, homem, senhora. Assim deste, ainda outro, mais uma pedigas, em seguida, assim deste, Vem ao baixo esquerdo, homens para a esquerda, senhores para a direita, senhores, homens, senhores, homens, ainda outro, mais uma pedigas, assim deste, ainda outro, abre a rosa, estão os mãos, assim deste, ainda outro, salto, homens para a direita, Vem ao baixo esquerdo, a porta à roda, ainda outro, mais uma pedigas, assim deste, ainda outro, salto, homens para a direita, senhores, homens, senhores, salto, fica melhor, homens para os braços do ar, homens, senhores, homens.